Olá, família! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Joana, do Instituto Anjos Solidários, do Seis Tirando a Cirandinha. Estou aqui hoje para mais uma videoaula com vocês e também falar que a Prô está com muita saudade de todos vocês, que não vê a hora disso tudo passar, para a gente poder estar de volta à nossa rotina, às nossas vivências, às nossas experiências em sala com os nossos amigos, tá bom? Mas antes, gostaria também de falar sobre a higienização das nossas mãos, se estamos lavando nossas mãozinhas muito bem lavadas com água e sabão, e sempre que possível, usando álcool gel, né? Para podermos ficarmos bem protegidos, tá bom? Ah, que legal! Então, que vocês estão se cuidando, se protegendo, né? Que bom, né? Então, vocês se cuidam daí e a Prô se cuida daqui, tá bom? Então, vamos lá. Essa música é muito bacana porque ela vai desenvolver muita coisa legal nas crianças. Ela vai ajudar na estimulação da observação, da participação, da interação, movimento corporal. Então, vai ajudar bastante a desenvolver os nossos pequenos em casa, tá bom? É muito prática, muito gostosa e fácil de fazer. Aqui, hoje, eu vou usar uma caixa. Então, essa caixa aqui hoje vai ser a minha canoa. Mas, se não tiver a caixa, não tem problema. Pode ser um balde, uma bacia ou até mesmo não ser nada. Só cantar mesmo e brincar com as crianças que já vão se divertir bastante, tá? Então, vamos lá. A música é a canoa virou, né? Então, vamos lá. A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa das crianças que não sabem remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava as crianças do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava as crianças do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá As crianças é pequena e não sabem nadar Siriri pra cá, siriri pra lá As crianças é pequena e não sabem nadar Então, vocês viram? O samba é bem legal e bem gostosa de brincar Espero que tenham gostado Essa brincadeira vocês podem estar fazendo com o papai, com os irmãos E depois brincar bastante com os amigos também É muito legal pra essa brincadeira, tá bom? Beijos e até a próxima!